Agora é estupro de vulnerável e Rogério Fernandes tá em Macaíba com o doutor Tony, doutor Sidorston Pinheiro e fala pra nós. Rogério, o Caba tava aonde, Rogério? Boa tarde. Muito boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos ligados no Patrulha. Tava em Parnamirim, também na região metropolitana, quando foi preso na manhã dessa terça-feira. Antes ele já tinha sido ouvido, o policial de serviço aqui de Macaíba, sob o comando do delegado Sidorston Pinheiro, que também ouviu o suspeito. Trata-se de Alberto Andrade da Silva, de 44 anos, também conhecido como Beto de Moção ou Beto de Nazaré. A princípio diziam que ele tinha 37 anos, mas tem 44. E ele é religioso. Agora há pouco eu fui até a carcelagem, a gente não pode mostrar por questão de... Há uma portaria que impede isso aqui dentro da delegacia. Do lado de fora a gente pode, mas aqui dentro a gente não vai poder mostrar. Mas ele estava agachado, com as mãos na cabeça e orando, cobrindo o rosto com a camisa, manga longa, de calça também comprida. Está nesse momento orando na cela, já que ele é religioso. E em função disso, tem acesso a várias casas e a várias famílias. Mas pra falar sobre a prisão dele, ocorrido hoje de manhã, o delegado Sidorston Pinheiro. Doutor Tony, muito boa tarde. Como é que se deu essa prisão inicialmente? Boa tarde. Tivemos ontem, na segunda-feira, o cuidado de, durante todo o dia, regimentarmos as provas desse fato que foi noticiado informalmente no domingo. E ontem nós formalizamos o inquérito policial. Então, logo após coligirmos essas provas, apresentamos ao Poder Judiciário, representando pela prisão preventiva dele. Houve a sensibilidade do Ministério Público, que imediatamente forneceu o parecer favorável, e também no Poder Judiciário. Operacionalmente, pra gente, foi mais viável a prisão, a captura dele. Na manhã de hoje, embora no dia de ontem nós já tivéssemos um acesso a ele para o termo de qualificação interrogatório. Nós ouvimos, houve a confissão por parte do suspeito dos fatos, confirmou ter sido ele também o responsável pela produção do vídeo, em que ele pratica o ato libidinoso contra jovens com a deficiência com necessidade especial. E, em virtude de todo esse arcabouço aprobatório, nós se apresentamos e conseguimos a captura e prisão dele preventiva na manhã de hoje. Agora, qual teria sido a motivação? Claro que não existe motivo para fazer nenhum tipo de crime. Mas o que passou na cabeça desse homem, de 44 anos, e que vai de casa em casa, como religioso? Ele disse que foi o quê, doutor? Olha, a motivação exata a gente não consegue apurar, mas foi declinado por ele, que teria sido um momento de fraqueza em que ele teria cometido esse ato. O que realmente fica demonstrado é que, se não houvesse o erro, o descuido, o lapso dele em ter divulgado de forma equivocada esse vídeo, nós dificilmente teríamos contato, acesso, a informação da prática desse crime. Não sabemos se já ocorreu anteriormente. Talvez uma violência ainda mais grave pudesse ocorrer se não tivéssemos atuado de forma tão diligente, quando tivemos notícia da divulgação desse vídeo. A classificação ou a tipificação desse crime seria estúpido e vulnerável? Está confirmado? Está bem demonstrado aí todos os elementos que se coadunam perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 217-A. Que é a prática de ato libidinoso contra uma pessoa que não tinha, naquele momento, condições de se defender. No caso, a vulnerabilidade está bem demonstrada nela. É uma jovem de 26 anos com uma idade mental de 5, uma criança de 5 anos. Então, com acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais, no dia de ontem, nós fizemos uma abordagem à jovem, aos familiares, e já estamos até mesmo encerrando a investigação e apresentando tudo o que foi colhido ao Poder Judiciário. Ele daqui vai ser enviado já já para o sistema prisional. Ele está o tempo todo deitado, a cela aqui é uma cela provisória, claro que a delegacia não tem mais cela, não tem carceragem, mas ele está provisoriamente aqui preso e vai ser transferido para o sistema prisional do Estado. Está cabisbaixo, encobriu o rosto com a camisa e está orando, nesse momento, aqui na cela ao lado, em função de ser um religioso. Ele fica o tempo todo assim, não é, doutor? Estamos respeitando os direitos constitucionais dele, foi lido, inclusive, durante o interrogatório, já passou pelo exame de corpo de delito lá de cautela e agora vai ser encaminhado ao sistema prisional. Realmente, dentro da delegacia, não é possível fazer a coleta de imagens dele e pedimos também para que o vídeo que foi veiculado, que cessem a divulgação, a difusão desse material, já que expõe de forma desnecessária e até criminosa a jovem. Ele disse, inclusive, que colocou na rede social por engano. Ele não ia colocar, ia passar para alguém, né? Ele ia passar para um terceiro que ainda não conseguimos identificar quem seria e a investigação pode, no futuro, demonstrar ou não, se esse terceiro também há alguma pactuação com esse tipo de crime, de violências contra a mulher. Agora, só para terminar, evidentemente, a vítima também já foi submetida no intérprete, o tipo de exame, o senhor já encaminhou ontem e ela foi acompanhada por psicólogos da prefeitura. Isso, a vítima está tendo todo um aparato estatal para que o trauma decorrente da violência seja minimizado e também para que sejam produzidas outras provas que podem servir à investigação, ao procedimento e ao futuro, à ação penal. Muito obrigado, doutor Cidaljo do Pinheiro, titular aqui da delegacia de Macaíba, que rapidamente, esse fato foi sábado, na segunda já ouviu o suspeito, na terça de manhã hoje já prendeu. Rogério, Rogério, vem cá, Rogério. Rogério, me diz aí. É assim que ele disse que foi sem querer. O que é isso aí? Não foi sem querer, porque no vídeo mostra que ele mesmo filmou, dá para mostrar. Ele caiu para cima dela e meteu a mão nas partes e foi logo nas partes. Por que ele não cai com a mão lá no negócio do negão do zap zap? Não tem como, né? Se ele não encontrar o negão, ele vem para cá, é parecido. Vem para cá. Aí me diga uma coisa, ele está rezando, porque ele é religioso, Exatamente. E como eu coloquei agora há pouco, esses direitos constitucionais, eles serão preservados, evidentemente, ele está na delegacia, uma instituição oficial da segurança pública do Estado. Então, a delegacia tem essa obrigação de mantê-lo ali preservado. Ele está agachado, não sei se Thales consegue mostrar, mas a gente não tem como fazer aqui. Agachadinho, rezando e pedindo perdão a Deus pelo que ele fez.